A aeronáutica informou que um avião do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo caiu no início da tarde de hoje no município de Bom Jardim da Serra, a 135 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. A aeronave partiu de Canoas, no Rio Grande do Sul, com destino ao Rio de Janeiro, com oito pessoas a bordo. A FAB confirmou que não há sobreviventes. As causas do acidente estão sendo investigadas.